Botafogo estreou com empate, não perdeu, Flamengo botou o sub-8 para jogar, ganhou da portuguesa, até o Vasco ganhou e de goleada, aí o Fluminense estreia hoje, o mundo todo parou para ver o Fluminense, o mundo todo, até o jogo da seleção brasileira foi 6 horas, para poder todo mundo ver o jogo do Fluminense 8 e meia. Felipe Melo, Cano, Fred, Pineda, Natan, os Galáticos, que o nego estava chamando, time mentiroso, mentiroso, perde para o Bangu, ainda toma gol de Roberto Bádio, se a gente soubesse que era para estrear assim, era para contratar o Romário, o Tafarel, que ganharam do Bádio na Copa do Mundo, o Fluminense perde para o Bangu com gol de Roberto Bádio, Ah, vai parar com a sacanagem aí, porra, vou parando com a sacanagem aí, time mentiroso do caralho, porra, primeiro jogo, primeira decepção, vai tomar no cu!